Fala família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Família, vamos continuar a série do OneSung Warriors Prologer. Família, eu não joguei nada desde a última vez, a gente parou no mesmo canto. Para quem é novo no canal, família, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Família, para quem gostar do vídeo, compartilha com os amigos. Família, vamos embora. Vamos continuar. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar aqui nos cards para vocês verem, tá bom, galera? Ó, opa, bora. Oxi, vai, vai. Beleza, aí se eu quisesse bater, eu batia também, né? Vem, vem, vem então. Nossa, vamos embora. Pô, é difícil de controlar aqui na água, mano. Caraca. Ai, 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 ai. Nossa, isso foi, ainda assim. Lógico, né? Obviamente, não ia ser tão fácil assim, né? Será que tem alguma coisa para lá? Sabe quando você sente que tem alguma coisa? Ah, sabia, mano. Olha. Lógico, então. Tá ótimo. Peraí, mano, tá muito esquisito aí. Vai para cá, será que tem alguma coisa? Não. Não, não sei. Não, 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 não. Ai. Hum, não. Não acontece nada? Ah, tem um negocinho. Vamos embora. Vamos embora. Provavelmente tem mais, né? Será que tem que colocar em algum tipo de ordem? Ou é só jogar? Caraca. Será que dá para ativar várias vezes? Ah, não. Só três? Ah, tá bom. Só. Vamos embora. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Peraí, menor. Já falo com você. Vamos ver. Vai. Vamos ver. Aqui tem. Não quero nada. Mas acho que eu tenho 90. Vamos ver aqui. Pô, essa aqui. Mas é que seria top, hein? Beleza. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Era aqui, ó. Vou colocar essa. Bora. Opa. Ai, merda. Foi mal. Vamos embora. É, tem cara de ser. É, a gente já veio para cá. Não veio? Tem cara de chefão, hein? Obviamente. Vamos embora. Galera, quem puder já deixar aquele like. Compartilhar com os amigos. Se inscrever no canal. Eu não vou achar ruim, não, viu? Pode ficar bem cegado. Não vou achar ruim mesmo. Hum, vamos embora. Espera aí. Não vai me atacar. Ah, tá. Nossa. Peraí, que eu vou até... Ai. O problema é que... Ai, como que bloqueia? Eu esqueci como bloqueia. Ai, ai. Eu acho que eu não devo ter... Ai. Eu acho que esse não dá para usar escudo, mano. Tchau. Ah, ai não tem como, né? Tem que... Ah, não tem que ter. Acho que vai dar menos... Vamos ver. Vamos testar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eita. Eita. Botou. Ah. Que trouxa, mano. Tá, vamos embora, vai. Essa... Nossa, cancadinha linda. Isso aqui. Eita. 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 Nossa. Ai. Caraca. Vamos embora. No meu Deus do céu. Vamos embora. Ah, tá vindo certinho. Nossa, eu sou muito burro. Ai, essa flecha, mano do céu. Ai, eu vou. Eu vou com essa, vai. Já que eu não estou bloqueando, pelo menos está dando dano mais. Bora. Putz. Ah, mano. Caramba, eu tenho que ser muito ligeiro. Ele, tipo, não spam a velocidade, tá ligado? Que,iders. Olha só. Eu vou p theyitar nessa. Isso aqui. Ele, tipo. Deixa эта. Tem uma vez aqui em. Vai. Vamos lá. Ai, ele vai dar... Ele vai dar... Espírito está aqui pra ser. Ai, 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 batei! Nossa, eu já estava insistindo, achando que ele ia passar o ferro em mim. Tente ser o que vocês me entendem. Ó, vocês param de... Para de ir. Coisa errada, viu? Esses pensamentos estranhos aí de vocês. Nah, foi fácil, foi easy, easy, easy. Beleza, vambora. Simbora. Tem um negocinho aqui. Abre pra nós aí. Nossa, 150. Isso é louco, torre bilionário. Opa. Ixi. Fala aí, truta. Solta a voz. Tá boa. Oxi. Teleporte. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Fechou. Vai. Crédito, primeiro. E é isso. Acabou? Família, eu acho que é isso mesmo. Acho que já não tem mais nada para mostrar. Desculpa, o vídeo ser um pouquinho mais curto do que o comum. Acho que já não tem mais nada. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Família, eu agradeço de coração. Para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o vídeo. Ative o sino para não perder nenhum vídeo. E compartilha com os amigos. Eu não vou achar nem um pouco ruim, tá bom, galera? Família, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou e fui!